Qualquer agressão à nossa delegação é uma agressão ao Legislativo. Eu estou telefonando a presidente e vou cobrar do governo brasileiro uma reação altiva contra os episódios narrados pelos senadores. Conversei com o Itamaraty, com o ministro Mauro Vieira. O ministro disse que há informações de que estava havendo a transferência de um preso político, mas nada disso importa muito. O que importa muito é o clima de tensão, de intimidação, de ofensa, de agressão. A democracia hoje não tem mais como conviver com essas coisas medievais.